Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no... Diário da Carol! E hoje eu estou aqui com a minha querida mãe, que vocês já estão cansados de ver aqui no canal, né, mãe? Sim! E hoje nós viemos fazer um desafio pra testar os nossos talentos artísticos. Bom, como vocês sabem, eu fiz um curso em Harvard. Em Harvard? É que foi em Harvard mesmo, né? Porque na Harvard... Bom, mãe, explica pra galera qual vai ser o desafio de hoje. Bom, o desafio vai ser quem faz o melhor pop-it de EVA. E aí vocês estão se perguntando, mas Carol, o que é EVA? Gente, EVA é uma massinha... Essa aqui. E se você deixar ela assim no tempo, ela vai endurecer e você consegue fazer várias formas com ela, gente. Tem muita gente que trabalha com essa massa de EVA, fazendo umas escuturas... Acho que é tipo biscuit, não é? É, gente, tem umas coisas lindas, maravilhosas. Não é tipo biscuit, mas é... É assim. É, gente. Você faz um molde e ele fica durinho. Sim. Tem pessoas talentosíssimas que fazem uns negócios maravilhosos. E hoje... Eu, né, gente? Tá bom, mãe, né? Deixa ela, gente. Deixa ela. E a gente vai transformar um pop-it de EVA. Tô nervosa, gente. Então vamos lá e vai ser uma competição entre nós duas e depois vocês vão decidir quem fez o melhor pop-it. Sim. E eles gostam muito desse tipo de vídeo, né, Carol? Sim, gente. Vocês adoram essas competições entre eu e minha mãe. Né? Que a gente já fez... As de culinária são as melhores, porque a gente nunca sabe o que tá fazendo da vida. Bom, gente. Mas antes da gente começar esse vídeo, já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade. Let's bora! Let's bora! Então, galera, eu vou começar aqui, né? Vai, mãe. Uma coisa, tem que escolher qual pop... Olha quantas cores a gente tem. Qual pop que eu vou querer reproduzir, né, Carol? Então, por isso, é muito importante eu começar. Ahn... Entendeu, né? Eu quero começar. Não, você falou que você não queria começar. Não, eu cancelei. Então deixa eu ver aqui. Eu já vou olhando. Peraí, eu vou escolher uma... Olha, gente. Eu vou fazer esse dinossauro. Você vai fazer ele de que cor? Roxo. Mas esse roxo não é roxo, que é do dinossauro. É, mas é parecido. É o mais parecido possível. Vamos ver se você vai conseguir fazer um mais parecido. Então vamos lá, mãe. Gente, eu já decidi qual eu vou fazer. A minha mãe não tá se garantindo muito com os talentos dela, porque ela pegou um que é só de uma cor, um negócio mais simples. Então eu vou me desafiar e vou ganhar esse desafio. Tcham-tcham! Ah, eu duvido. Claro que o meu vai ficar melhor, Carol. Para, mãe. Vai ficar muito bom, gente. Pra começar, o que você escolheu? Qual é essa figura? Você não sabe o que é isso. É um sorvete, gente. É um sorvete diferenciado, entendeu? Mãe, para de me sabotar e vamos começar essa competição. E qual vai ser as cores que você vai escolher, então? Você tá meio complicando, mãe. Você tá meio complicando. Eu vou escolher amarelo, rosa. Cadê o roxo? Você vai ter que dividir. Não dá pra dividir, porque eu preciso do roxo todo. E azul, quem mandou? Bom, gente, antes que a Carol use todo o roxo que eu vou precisar... Não, você vai ter que deixar um pouco pra fim. Eu vou começar logo a fazer o meu. Olha, eu vou abrir aqui, né? Como é que você vai fazer? Ah, você... Eu devia deixar você começar, né? Porque você tá querendo me imitar. Carolina. Oi. Odeio que me imitem. Odeio que me imitem. Olha. Sinto muito, mas vou te imitar. Aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou afundar o pó pequenininho. Nossa, na minha ideia, eu ia fazer bem mais complicado. Porque se eu afundar, a massinha vai entrar e vai ficar o negocinho, entendeu? Não é, não. Então, aí agora, o que eu vou fazer? Deixa eu já garantir aqui o meu pedaço. Não, 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 não. Carolina, olha, agora eu vou colocando aqui, né? Nossa, um ano vai demorar. Claro que não. Um ano vai ser, demora. Eu sou rápida. Eu sou especialista em fazer isso aqui. Tem que apertar bem pra massinha poder entrar no buraquinho, né? Todo o processo, né? Todo o processo. Sabe como que eu tava pensando que ia ter que fazer? Tipo assim, ir mexendo e fazendo a forma, depois fazer bolinha em cima. Do jeito que você tá fazendo é bem mais fácil. Ah, pode fazer assim, se você quiser. Eu devia ter deixado você começar. Eu ia me enrolar pra mim, cara. Por que que eu não deixei? Gente, esse pedacinho aqui que é difícil, né? Da boca, olha. Vai ficar feio. Não vai nada. Tua cara. A cara é linda. Eu sou igualzinho a você. Tá se chamando de feia? Enquanto a minha mãe vai demorar mil anos com esse dinossauro dela, eu vou fazendo o meu já. Vamos lá. Tô aqui com o meu roxinho. Na verdade, eu vou começar de cima, né? Vou começar na outra. Não é bom, né? Peguei esse aqui que tá mais dovinho. Aí vai ter mais molhinho. Mais fácil de manusear. Vamos lá, gente. Muito fácil. Vocês vão pegar aqui, ó. Ah, não, tem... Pera aí, que eu fiz errado, gente. Calma. Eu não ia falar nada. Eu vou fazer uma camada bem grande, porque eu não tenho que economizar igual a minha mãe, não. Porque ela tem que economizar no DDA. Põe amarelo, rosa. Gente. Eu vou no rosa escuro ou no rosa claro? No claro, eu acho. Ou você tá me sabotando, mãe? Não, não tô não, não tô não. Vamos ver como esse claro tá, né? Porque esse claro pode estar muito duro. Ah, não. Esse claro... Hum, tá meio durinho ele. Eu acho que eu vou ter que ir no escuro. Ah, ele tá duro não. Ele tá duro só uns pedaços. Deixa eu ver. Ah, não dá pra pegar aqui, ó. É que é muito, olha. Essa parte aqui tá toda mole? Aqui, tudo mole, Carol. Qualquer maneira, nada, mãe. É que eu estudei muito tempo. Sabe aonde? Hum, em Herbert. Em Herbert. Não. Eu estudei em Hogwarts. Agora eu vou pegar o roxo da minha mãe. Opa. Ah, não, Carol. Eu não vou precisar desse roxo. Economiza, hein. O que, mãe? É sério, economiza. Porque eu ainda tô precisando aqui. Toma, mãe. Eu vou ser uma filha cozinha. E falta o quê? O azul. Gente, o meu vai ficar lindo. Eu tô chocada. Eu nasci pra fazer moldura em EVA. Juro. Eu vou trabalhar com isso. É o quê, Carol? O que você tá fazendo aí? É uma nova técnica. Que técnica é essa? É pra poder, sabe? Ele alinhar. Sei. Cada um com as suas técnicas. Gente, olha o meu como tá ficando. Deu super a massa. Ela tá até sobrando, olha. Mas eu ainda vou terminar aqui pra ficar um acabamento. Aqui atrás também bom, né? Diferente de certas pessoas que tá pensando nisso. Eu tô pensando nisso. Não tá, não. Tô. Viver uma faca lá? Não. Gente, eu achei uma nova técnica. Nossa, só porque eu falei que tinha que ficar fininho, né? Aqui, ó. Olha isso, gente. Pega, pega. Não arrazei. Gente, eu também vou tentar fazer. Eu vou fazer assim e vai ficar com os risquinhos. O meu vai ficar mais bonito ainda, ó. Olha. Mãe, que bosta. Tá ficando bom. Não, não dá, não. Ai, meu Deus. Ai, peraí. Eu vou consertar. Tá bom, mãe. Eu te empresto na minha garrafa. Ai, gente. Nossa. E vem cá. Deixa eu te ajudar. Pra você... Não. Porque assim... Não, eu vou dar uma dica de amiga. Uma dica de amiga. Pra você se certificar. Aqui, ó. Os negócios estão fora. Você tem que ir olhando pra ver, ó. Tá tudo dentro. Como assim? Tá tudo dentro. Olha lá. Tá, eu vou pegar essa garrafa então também. Olha a diferença, meu. Que lindo. Como foi que você fez? Você bateu aqui. Nossa, me copiou na minha. Agora eu vou fazer com a garrafa então. Vamos ver se vai dar certo. Ah, o problema era a garrafa. Olha que perfeição. Nossa, adorei. A garrafa foi feita pra isso. Agora, gente, ó. É só limpar aqui as bordinhas, ó. Ó. Gente, nossos fidget toys estão quase prontos. A gente colocou aqui, ó. Ficou certinho. Mostra o seu, mãe. Gente, a minha mãe fez outro também. Gente, eu fiz outro porque como eu sou muito boa nessa técnica, eu resolvi usar o amarelo e fazer um pato. Olha que lindo. Bom, galera. Agora nós vamos esperar secar pra gente conseguir tirar a forma e ver se deu certo. Com certeza deu certo, né? A Carol já tava falando que o dela tava ali com umas bolinhas aqui dentro. Para, mãe, não. Eu não tô confiando, não. Pra vocês vai passar rapidinho. Mas agora já é tarde. A gente vai dormir. Sim, gente. Olha a nossa cara descansada já. Sim, a gente vai esperar amanhã. Muito ansiosa pra gente poder... Sim! ...junto com vocês. E vocês vão decidir quem fez o melhor, Carol. É, quem vai ganhar, gente. Bom, então vou fechar aqui na câmera e a gente volta com os nossos fidget toys secos. Um dia se passou e os nossos fidget toys já estão prontos, galera. Olha aqui o meu. Ele ficou bem durinho, mas eu tô um pouco preocupada com isso aqui. Olha, eu acho que ele vai rasgar. Eu tenho certeza, Carol. Vai dar ruim, vai dar ruim. Então vamos lá, gente. Vamos lá descascar, né? Tirar da forma. Mostra aqui, mãe. Bem de perto. Gente, ele tá um pouco mole. Eu não sei se vai dar certo. Nossa, ele ficou um tempão, né? Mais de um dia, Carol. Olha aqui, mãe. Acho que não vai dar certo. Então vamos esperar? Olha aqui, não. Olha. Acho melhor esperar. O que você acha? Então espera mais um dia. Você acha que vai dar certo? Vamos esperar até amanhã. Acho melhor, gente. Porque ele tá bem molinho ainda. Na hora que eu puxar isso aqui, vai arrebentar. Filmei. E o seu? É, vê o seu, mãe. Deixa eu ver. Gente, o meu dinossauro. Vamos ver se ele ficou bom. Nossa, eu não acredito. Tá mole também? Acho que tá. Olha. Tá mole. Ah, não. Não vou esperar, não. Ô, mãe. Vai ficar ruim. Ih, desmonta. Olha aqui. Não. Só perdeu a pata. Eu posso colar. Olha, gente. Eu gostei. Ai, mãe. Mas ficou toda amassada. Olha aqui. Não amassa, meu pop. É porque ele é pop, gente. É de amassar mesmo. Bom, gente. O meu eu vou esperar. E mãe, se eu fosse você, esperava o pato também. Então eu vou esperar o pato e você espera o seu sorvete. Isso, gente. Então amanhã nós voltamos. Eu vou esperar o meu sorvete. Meu Deus. Agora sim, galera. Mais um dia se passou. E, gente, tem que estar pronto porque não é possível. Então vamos lá, gente. Ó, mãe. Grava aqui o meu sorvetinho. Tá, esse aqui eu tinha tirado ontem. Será que vai dar certo? Ai, meu Deus. Nossa. Mãe, ainda tá grudando. O meu não vai tá grudando, não. Me arrebentou. Ah, não. Sorvete ficou sem casca. Mentira. Ficou, mãe. Ficou sem a pontinha. Gente, quase uma semana. Nossa, a gente esperou muito. Mãe, nossa. Ficou muito feio. Eu não vou aceitar isso na troquinha, não, Carol. Olha isso. Ah, não. Não ficou tão ruim. Mas, gente, tá muito mole ainda aqui. Nossa. Só que, né, gente, não tem mais o que esperar. A gente esperou muito tempo. Bom, gente. Não ficou perfeito, mas tá valendo, né? Porque a gente esperou muito tempo. E agora, mãe, vamos ver o seu pato. Claro que o meu vai ficar melhor, né, Carol? Não, 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 não. Ah, não ficou muito ruim, não. Bom, gente, como vocês sabem, né, eu fiz dois. Eu fiz o dinossauro e depois, sem estar filmando, eu fiz o pato. Só que aí eu vi... O pato tá verde, mãe? O pato é amarelo, Carolina. O que que acontece? E depois eu vi que ele tava abrindo, igual o teu abriu aqui atrás. Ai, você nem pra me dar dica. E claro que não, né, gente? Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei um monte de massa aqui, né, pra ver se segurava. Então, agora vamos abrir, né? Eu vou abrir o dinossauro primeiro, que é o que eu acho que não vai dar certo. Mas você abriu ontem. Todo? Sim. Então, tá, gente. Eu abri o outro dinossauro. E você lembra que a pata ficou fora? Verdade. É porque já passaram-se os dias e eu já até me perdi. Mas, enfim. Então, é o pato, né? Gente, olha o piquinho. Que perfeição. Ah, não, gente. Não secou ainda. Tem que deixar o quê? Um mês, né? Nossa. Peraí, peraí, peraí. Tá abrindo. Acho que vai dar o mesmo que o meu, hein? Vai não. Ó. Ai, ficou certinho. Uou! Acho que dessa vez eu ganhei. Primeira vez. Ai, ele ficou fofo. Na verdade, você não ganhou não, mãe. Porque esse não foi o seu principal. Não, mas eu... O seu principal foi esse aqui, que tá terrível. Ninguém mandou você fazer um só, gente. Ficou perfeitinho. Não, o pato, você arrasou mesmo. Caramba. Carol, tô impressionada. Amei. Olha, vou esperar secar agora. Porque ainda tá molhadinho, olha. Encerra aqui esse vídeo com esses dois lindos... Mãe, seu dinossauro ficou tão feio que eu nem vou encerrar. Ah, tadinho. Mentira, gente, ele ficou bonitinho, olha. O que vale é a diversão, tá? Olha, gente, ficou muito legal. Eu adorei, Carol. Olha a matinha, mãe, como que ficou. Ai, ficou fofo, gente. Eu tô zoando assim a minha mãe só porque a gente tava plumpetindo. O cabelo voando. Bom, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei aqui embaixo e se inscreva no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho